Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vlog. Hoje é sexta-feira dia 11 de agosto e nós hoje estamos aqui na Ericeira. Viemos hoje aqui à praia, porque ainda não sei o que é a minha cidade. Isto é tipo não estranho, porque imagino que é mato e praia. Também é um bocado estranho, mas é super giro. E eu sei de imensa gente que veio aqui, é só surfistas e surfistas e surfistas. Há pouco filme aqui realmente e eu nunca tinha visto esta praia na vida. Como é que esta praia se chama Bárbara? Ribeira das Ilhas. Esta praia chama-se pelos vistos Ribeira das Ilhas, é só vindo, rochas e surfistas. Pessoal, então basicamente já fomos comer ao bar, comemos uma tosta mista com batatas fritas e aguinho. A água foi a pior hora. E agora esta, está como está bem, não é Bárbara Pigueiredo? Estás como estás bem. E pronto, enfim, vamos ficar aqui um bocadinho, mais um bocadinho e depois vamos ao avós. Desculpem se está a subir muito vento nas gravações, espero que não. Estou quase a ficar sem bateria, mas pronto. Enquanto eles não ficarem, eu fico aqui a ouvir música, porque está a cena que eu adoro. Digam-me se vocês são iguais, é ouvir música na praia. Melhor do que isso, don't exist. Precisamos ir agora em Brora da Praia e ver, meu favor, já fez as neiras. Estou com o bosta. Estão com as batas justas, não me torna. E vamos agora dar uma voltinha aqui pela Ericeira. Vamos a umas lojas e não sei o quê, não sei ainda, mas vamos dar uma volta. Estou com tanto calor que olhem o DIY da pessoa. Parece uma parola a andar assim, mas está muito calor, muito calor. Viemos aqui a este sítio, que é chamado a Esquerda Ponta, que tem basicamente isto. E olhem a vista deste lugar, a sério. Estou simplesmente apaixonada. Um pouquinho dessa praia toda que nós estamos agora. Olhem o campo que tem a frente desta loja aqui, que se chama Talk House. Oh, meu Deus. Vai, não é? É gigante, vocês não estão entendendo. Estou aqui a gravar quase nada, porque é a minha mãe que está com 2% de bateria. Por isso, desculpem a todos os evilvids. Mas, mal eu chego a casa, eu gravo mais. Tem duas olhinhas de quadro, vai, fiz com o what you love, love what you do. Depois, peraí, tem aqui toalhinhas de praia e olhem este lindo. Muito bonita, muito bonita. Horas depois, chegámos a casa, já são pais 7 da noite, ou da tarde, não sei como é que se diz. E basicamente os meus pais, deixa eu tentar-vos mostrar, estou com todo acolado, com todo acolado. Meus pais ofereceram-me este colarzinho aqui, que ele tem um C e ele vem também com uma cruz. Só que eu preferi tirar a cruz e guardá-la para ir trocando entre os dois, não gosto de ver os dois jogos. E ele foi, acho que foi 14,90€. Não tenho na certeza. Já são, 7 da noite, como eu disse. Então nós chegámos mais ou menos uma hora no carro, porque estava algum transito, entre aspas. Então estou cansadinha. Mas tenho que ir tomar banhinho. Eu sei que o vlog hoje não está a ficar nada interessante e vocês reclamam muito dos vlogs não terem muito tempo. Mas não há muito o que mostrar. Eu estou a fazer todos os dias a mesma coisa. É basicamente uma rotina todos os dias. Por isso eu tento mostrar as coisas mais interessantes para vocês. Espero que vocês estejam a gostar na mesma. Pás, eu estou a correr para tirar isto. Só que bom. Amo, amo, amo. Como? Não falha. Não falha. Pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte do vlog. Hoje é dia 12 de Agosto. E ontem eu não pus o vlog todo, porque não tinha tempo suficiente, nem conteúdo suficiente. Por isso venham passar mais um dia comigo. Hoje é o último dia a sério aqui. Porque amanhã já vamos embora. Amanhã vamos ao Colombo e depois vamos para o Algarve. Por isso é isso. Venham comigo. Gente, está um calor. Nossa, que violência. Eu nem consigo respirar direito. Está mesmo muito calor. Já são para aí 5 da tarde e eu ainda não consegui vir cá para fora. Estou a tentar vir agora um bocadinho. Porque é o último dia, não é? Que eu vim aproveitar. E vocês não estão a entender. Esta semana está a ser assim. Sabem quando vocês fazem um peeling à cara? A cara fica tipo, parece nova. Eu estou... Acho que é um peeling, sei. Eu estou tipo assim, só que no meu interior. Está mesmo a precisar descansar um bocado, aliviar um bocado a pressão que eu tinha. E esta semana está a ser maravilhosa. Portanto, vou-vos mostrar o sítio onde nós estamos bem. Então, basicamente, vocês entram por aqui. Aqui tem tipo estes espantos cobertos com um biquíni aqui e aqui. E depois estou com a camisão em cima. Mas pronto. Vocês entram por aqui. Isto é mesmo um tiro. Isto tem assim uma cadeira. Estes bancos. Depois tem este tocador aqui para vocês fazerem o que vocês quiserem. Tem aqui uma espalhiceadeira, uma cadeira. Tenho aqui o espalho para vocês também verem o vosso cabelo ou a maquiagem. E depois tenho aqui dois lindos banaritos. E aqui tem uma casa de banho que é uma coisa que está muito cheio. Muito direitinho. E aqui há dois rapazes que eu não devia entrar mas não tem mal porque não está aqui ninguém. Basicamente, vocês entram por aqui. Tenho aqui a casa de banho. Tenho aqui estes armários que eu nem vou abrir porque não sei quem é que tem. Tenho aqui guarda-sóis. Tenho estas coisas que por acaso no nosso não tem tantas. Acho que só tem duas. Depois tenho este banquinho. E tenho aqui os banheiros. É tão bom estar aqui. Eu estou neste momento nesta parte. Que é uma parte de madeira que tem mesas. Tem ali as cadeirinhas. E eles estão ali a jogar ao eu nunca. E hoje sinto que é mesmo bom nós pararmos para refletir. Eu estou a ver um livro muito interessante que se chama Amate. E eu acho que acima de tudo nós às vezes com tanta pressão. Com tanta vontade de amar outra pessoa. Com tanta vontade de ter boas amizades. Que é uma coisa super normal. Nós acabamos por nos esquecer de nós próprios. Que foi o que me aconteceu. Foi esquecer que temos que nos cuidar. Que temos que nos amar. Temos que cuidar do nosso corpo. Mas principalmente acima de tudo temos que cuidar do nosso psicológico. E nós nunca podemos deixar que ajudar uma pessoa. Ou estar com uma pessoa. Nos leve a nós ficarmos mal connosco próprios. Acima de tudo nós temos que ter sempre muito amor próprio. E eu acho que aquele livro me está a ajudar imenso. Mas imenso mesmo. A voltar com o amor próprio. Porque pessoal. Eu sou humana ok. Eu também tenho problemas. Eu também tenho inseguranças. Eu também tenho essas coisas todas. Só que eu sempre fui uma pessoa super confiante. E ultimamente não tenho estado tanto assim entendem. Então eu senti que precisava disso. E acho que o livro veio mesmo na altura sério. Tipo aquele anjo que veio para vos proteger. Pronto o livro. Foi basicamente esse anjo. E depois se vocês quiserem eu falo mais sobre ele. Porque eu estou realmente a gostar muito. O meu cabelo está super mais claro. Não sei se vocês conseguem ver. Ele está assim um castanho muito clarinho. Mas é muito seco. Enfim. Quando eu chegar a casa eu faço hidratações. Eu hoje estou numa de falar. E sei lá. Queria mandar algumas coisas cá para fora. De género. Eu ontem estava a ver os meus snaps. Que eu guardei. E eu estou a ver ali eles a jogarem. Tipo eu estava a ver alguns snaps. Que eu tinha guardado. E não sei o que. Coisas da minha turma. Coisas minhas. Eu pensei. Fogo. Que diferença. Quanto é que eu cresci neste ano. Quantas coisas é que aconteceram. Que eu nunca pensei que fosse passar. Mas acima de tudo. Quanto é que o YouTube mudou para mim. Porque antes o YouTube era simplesmente um hobby. Que eu fazia de vez em quando. Quando me apetecia. E neste momento. Eu estou a fazer vídeos todos os dias. Eu estou a levar isto. Muito a sério. Como se fosse um trabalho. Nem nas férias. Descansos desse trabalho. Estão a ver. E é uma coisa que eu gosto muito. Claro que quando acabar o VEDA. Eu vou descansar. Vou estar algum tempo sem fazer vídeos. Porque eu tenho estado neste verão. Intensamente. Sempre a fazer vídeos. Mas quando parar o VEDA. Eu vou descansar um bocadinho. E depois vou voltar em grande. Fazer vídeos de regresso às aulas. Fazer essas coisas todas. Porque as pessoas não conseguiram ver. É porque eles estão ali a borrar um bocado. Mas pronto. E basicamente acima de tudo. O YouTube está a mudar muito a minha vida. Eu neste momento penso. Não sei se quero que seja isto o meu trabalho. Mas. Quero que isto continue a acompanhar-me na minha vida. Porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Momento. Vou tentar ir para a piscina. Não sei se vou conseguir. Porque está muito calor cá dentro. Cá fora. E eu tenho medo que esteja muito frio lá dentro. Já vim da piscininha. Estive lá. Dei dois mergulhos. E vim porque. Prefiro estar cá fora. A apanhar o sol agora. Para broncear um bocadinho. E basicamente. Foi mergulho muito fail. Muito fail mesmo. Porque eu estava a gravar. Passou todas as fotos por trás. Acabei agora de sair da piscina. E olhem. A pessoa já está pretinha. Adoro. E basicamente. Vou agora pegar aqui nas minhas roupinhas. Vou tomar banho e depois. Vou basicamente tirar estas coisas todas. Destas malas. Olhem isto. Vou tirar estas coisas todas. E pôr para a minha mala. Pessoal. Acabamos de tomar banhinho. Estamos hoje tipo festa branca. Estão a ver? Calções brancas. Camisola branca. Ai. Podia ter cair das escadas agora. A pessoa aqui. Me bate muito bem aqui na cabeça. Enfim. Agora chegou a nossa. Sagradinha a hora. De tirar fotos. Que é tipo. Todos os dias. Um dilema para nós. Porquê? Nós não queremos tirar fotos no mesmo sítio. Ou seja. Nós temos que procurar mil e um sítios. Dentro e fora da casa. Para tirar umas fotos de jeito. E o segredo para isto. É ter olho para o Tumblr. Se vocês veem uma coisa Tumblr. Por exemplo este céu. Vamos tirar fotos. Se vocês veem uma coisa Tumblr. Por exemplo esta parede. Que esta cena das riscas. É super Tumblr. Vamos tirar fotos. Se veem uma luz Tumblr como esta. Vamos tirar fotos. É só ter olho para o Tumblr. Depois se vocês quiserem. Eu daqui a algum tempo faço um vídeo mais específico de como ser uma Tumblr Girl nas fotos. O que estás a fazer tu Bárbara Figueiredo? Estás-te a divertir? Olha que linda a foto. Ficava assim. Então vem cá. Vamos tirar fotos. E agora vamos tirar uma foto sem a Tumblr. Fica giro. Diz só isso. Não. Não fica. Então vamos tentar outro sítio. Nem sequer tenho espaço. Espera aí. Vim agora buscar uma aguinha. Porque a pessoa está com muita sede. Acabou. E vou agora aqui para a sala ver vídeos. Acabamos de arrumar as magoinhas. Elas todas estão ali. Todas ali na pontinha. Eu não sei se os jovens tinham mostrado o meu outfit. Mas basicamente eu estou assim. Toda branquinha. Eu vou-vos mostrar a espelha melhor. Com esta camisola branquinha. Estou com estes calções brancos. Porque ficam as mesuras aqui. Pelo menos eu gostei. E com este casaco que eu amo. E com o meu colarzinho que eu comprei na iriceira. E pessoal. Estou tão apaixonada por este sítio. Eu sinto-me tão bem com este sítio. Que eu estou com pena de ir embora. Vamos agora tirar as fotos de memórias de Torres Vedras. E pronto. Então, sou a Aldo. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Perdoem-me a minha voz de sono. Mas eu acabei de acordar. Se gostaram, não se esqueçam de deixar like. Subscrever o canal e comentar. Ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo. E seguir-me em todas as redes sociais. É isso. Um beijinho. Até ao próximo vídeo. Tchau.